Música Galera fã de eletrônicos e componentes para PC, tem um lugar em Taiwan que vocês precisam conferir. Este aqui atrás de mim é o Guan Juan, não tenho certeza se essa pronuncia é essa, mas não tem problema não, porque se você procurar por Digital Plaza, seus aplicativos de geolocalização, provavelmente vai indicar este lugar aqui atrás. É um prédio em todos os andares recheados de lojas de hardware, componentes, eletrônicos em geral. Na verdade não só o prédio, aqui na região, em torno, tem algumas ruas cheias de lojas de eletrônicos, então para o cara que é muito geek, curte essas bugiganguinhas eletrônicas e também componentes de alto desempenho e tudo mais para montar o seu PC, este é um lugar para vocês darem uma conferida. Eu vou dar uma entrada ali dentro e fazer uma pesquisa de preços para a gente ter uma ideia do que significa vir fazer um PC ou buscar um gadget ou algum eletrônico aqui. E o detalhe é o seguinte, é importante fazer a conversão. O dinheiro daqui é o dólar taiwanês, a conversão hoje em dia está mais ou menos o seguinte, um real é equivalente a nove dólares taiwaneses. Daqui para frente eu vou chamar de dinheirinhos taiwaneses, não por nenhuma questão prática ou questão técnica, é só porque é mais engraçado dizer assim, e vamos dar uma olhada quanto custaria aí, como depois comparado em reais, montar um PC, comprar um game ou outras coisas feitas aqui direto do Digital Plaza em Taiwan. Bora? Você quer um 24 incho? Ou pode ser um 32 incho? Pode ser um 32 incho. 32 incho? Sim. Sim, como eu disse, é uma impressão muito impressionante. Sim, é isso. Bom, a parte ruim aqui é que aparentemente o pessoal não pode nem gravar, então eu não pude gravar a pesquisa de preço. A parte boa é que eu peguei um caderninho aqui, que recebi lá na VDMD em Macau, que aconteceu antes inclusive aqui da Computex, e usei ele para anotar os preços. Então vamos fazer o nosso comparativo, assim, já que não deu para, infelizmente, gravar com um deles, mostrando os preços deles mesmos, mas aqui eu já tenho aqui um comparativo legal. Bom, galera, estou aqui na praça de alimentação, que é no primeiro piso, e vamos dar uma olhadinha no que eu consegui encontrar por aqui. Minha alegria feia é terrível, então vamos devagar e sempre, e espero que a galera da edição me dê uma ajudinha, quem sabe que ela tem espaço, ó, põe aí algumas coisas do que eu vou listar. Montei o PC baratinho, isso quer dizer que eu fui atrás de um FX6300, uma placa-mãe compatível, não fui atrás de nenhuma marca em específico, nem de placa de vídeo, nem placa-mãe. Um HD de 1TB, uma GTX 750 Ti de 2GB, duas memórias de 4GB, não deu, eu tive que pegar uma de 8GB, porque eles não vendem mais o kit com, né, somente uma memória de 4GB, tive que comprar uma com 8GB, e uma placa, e uma fonte. Eu tentei pegar a mais baixa, que desce, que a 750 Ti fosse compatível, mas a de mais baixo desempenho que eles tinham, né, a mais baixa potência era de 400W. Essa galera toda custou o seguinte, o FX6300 foi 3.490 dinheirinhos, a placa-mãe que eles mostraram é uma placa que custa 1.990 dinheirinhos, mais 4.390 dinheirinhos da 750 Ti, um HD que custou 1.650 dinheirinhos, a memória custou 890 dinheirinhos, e por fim, a nossa fonte custou 1.290 dinheirinhos. Somando essa galera toda, nós temos um custo de 13.700 dinheirinhos. Também montei partes do PC da ostentação, que a gente mostrou aí mais para o começo do ano, e fui atrás de alguns componentes, por exemplo, o Core i7 5.960X, ele está custando aqui 35.500 dinheirinhos, lá no Brasil isso dá uns 5.800 reais, o preço, né, no Brasil. Os SSDs, os 4 SSDs juntos, cada SSD dá 1.900 dinheirinhos, então vai somando aí essa galera toda. A nossa fonte de 1.300 watts custa 8.999 dinheirinhos aqui, e as 4 GTX 980 Ti, cada uma delas aqui custa 16.900 dinheirinhos, mas o monitor, os 3 monitores 4K, aqui custam, cada um, né, custa 13.900 dinheirinhos. Vê que eu não fui atrás de placa-mãe, eu esqueci de ir atrás das memórias, também não chegamos aí atrás de periféricos e gabinete, mas pegamos já alguns dos componentes aí, quase metade do PC da ostentação já está montado aqui. Esse e isso tudo junto dá 161.390 dinheirinhos, é uma coisa que convertida dá 17.000 reais. Vê que nem montamos todo o PC da ostentação e já está ficando caro mesmo sendo montado aqui. Só que tem um detalhe, esses mesmos componentes que eu listei aqui, se fôssemos comprados, se foi comprado com os preços do Brasil, pula para 32.000 reais. Aí nós chegamos à seguinte conclusão, o PC baratinho no Brasil custa em torno de 1.900 reais. Aqui, os nossos 13.700 dinheirinhos do PC baratinho custam em torno de 1.519. Então você vê que deu uns 400 reais a economia, mas você sempre tem que lembrar que se você passar com um cartão de crédito, por exemplo, vai correr o IOF, você teve que pagar na conversão da moeda, então essa margem fica menor. O quanto você conseguiu economizar não é tão grande. Em compensação, quando a gente monta o PC da ostentação, o orçamento dessas peças iniciais que a gente pegou aqui deu metade do valor se comprado aqui praticamente. Nós economizamos, custou metade se montado aqui. Então, se você está pensando em vir para Taiwan e montar um PC, primeiro você tem que vir aqui no Digital Plaza. Esse lugar é um lugar para você procurar por peças, componentes e gadgets eletrônicos. Se não tem aqui dentro, tem lá na rua, ali na frente. Mas é bom você vir buscar um componente de alto desempenho, porque se você está vindo aqui por peças de entrada, você até economiza, mas já a diferença já não faz valer tanto a pena assim. Mais um pouquinho de preços aqui que eu dei uma olhada. Dei uma olhada em Overwatch. O Overwatch aqui está 1.800 dinheirinhos, o que dá 200 reais. Ou seja, vim aqui comprar a Origins Edition, não é necessariamente uma economia das grandes. Um controle de Xbox 360 com seu receptor sem fio. Está aqui por 1.450 dinheirinhos, ou o equivalente a 160 reais. E o MacBook Air, dei uma olhadinha em algumas coisas da Apple. O MacBook Air aqui está 33.900 dinheirinhos, algo que vai dar 3.700 reais. E o mini, iPad mini, vai 5.900 dinheirinhos, o que dá 654 reais. Aí não tem nenhuma surpresa aqui no Brasil. É o pior lugar do mundo para comprar coisas da Apple. E vindo para cá você economiza. Galera, isso aqui foi o nosso passeio por esse que é o espaço que todo mundo que está cogitando montar um PC ou está atrás de algum componente eletrônico tem que dar uma olhada aqui em Taiwan. E não deixa de assinar o canal para ficar por dentro de mais vídeos que a gente produzir aqui direto de Taiwan na nossa cobertura da Computex 2016. E nós nos vemos no próximo vídeo, galera. Um abraço! Eu estou aqui no centro de convenções de Taiwan, onde está acontecendo a Computex 2016. E estou no espaço aqui que a galera que curte hardware e um bom hardware port com certeza adora, que é o espaço da InWin, fabricante de gabinetes e principalmente de gabinetes com design bastante exóticos. Vou dar uma volta com vocês e mostrar um pouco do que tem aqui, desde a exibição de novos produtos até também uma competição de case mods. Vamos embora! A cabeça cortou? Perdi minha caneta. Eu vou conversar sozinho com a câmera que nem um louco, no meio de um lugar todo cheio de chinês. Beleza. Cadê meus preços? Tudo bom. Eu vou conversar. Obrigado.